Você me chama, eu quero ir para o cinema Você reclama, meu coração morreira Você me ama de repente A mulher cantou certamente Aquele tempo já passou, se passou, passou Aquele tempo já passou, se passou Você me chama, eu quero ir para o cinema Você me ama de repente Eu não quero ir para a gente Você me ama de repente Eu não quero ir para a gente Eu não quero ir para a gente Só quero saber que tudo vai ficar certo Vamos ver o que eu quero Você me chama Eu quero ir no cinema Você reclama Meu coração não morreta Você me chama Mas de repente A madrugada passou Certamente A gente trabalhou Se passou, passou Eu quero ir A melhor Eu vou Eu quero saber que tudo vai ficar certo Vamos ver o que eu quero Eu quero ir no cinema 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 O que pode dar certo? O que pode dar certo? Muito obrigado. A gente se botou uma bateria animada assim como você. Obrigado. 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 Parabéns.